Estão vistas então as primeiras páginas dos jornais. Hoje convidámos para ler a imprensa e comentar alguns dos assuntos. Manuel Cabral, Presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Ora, bom dia. Vamos também falar de Vindimas e de Vinho, mas começamos pelas notícias das leituras que fez. Qual é o primeiro destaque que quer partilhar por nós? O primeiro destaque vai para a Casa da Arquitetura, que acaba de ser inaugurada há muito poucos dias, mas está este fim de semana aberto ao público aqui em Matozinhos e é efetivamente uma grande mostra, mas também uma grande festa, quer nacional, quer internacional, da arquitetura. E é um espaço que, por um lado, corresponde à recuperação, à reabilitação de um quarteirão, um quarteirão que antigamente era ocupado, desde 1900, cerca disso, quando foi construído a Real Vinícola. Portanto, ainda por cima, e eu venho, enfim, tenho as responsabilidades que tenho, até nisto se relaciona, não é por causa disso que eu trago este tema, mas efetivamente foi um espaço que esteve durante um século, exatamente um século, até em 2000 ser comprado, salvo erro, pela Câmara de Matozinhos, durante um século esteve ao serviço da vinha e do vinho, ao serviço da vitivinicultura, da economia do vinho. E hoje transformou-se num magnífico espaço cultural, graças à transformação arquitetónica, mas sobretudo em termos das funcionalidades desta casa, pela Câmara de Matozinhos. E, portanto, estão de parabéns o arquiteto Guilherme Machado Vaz, o presidente, o José Manuel Dias da Fonseca, e o diretor Nuno Sampaio, que durante este fim de semana, e esperemos que durante muitos e muitos anos, vão nesta casa fazer um conjunto de iniciativas, iniciativas que passam por mostras da arquitetura, mas pelo estudo também. Exposições, arquivo, investigação, e eu destacava um outro aspecto, que é o serviço educativo. No fundo, chamar a atenção aos mais jovens, no sentido da importância da arquitetura para as nossas cidades, para o nosso espaço público, para os nossos olhos. O diretor dizia-me aqui, justamente no Bom Dia Portugal, que também vão estar muitos projetos que nunca chegaram a ser concretizados. Portanto, é interessante também ver aqueles projetos que os arquitetos fazem e que nunca chegaram a ser concretizados. E agora, avançamos para o outro assunto que está na ordem do dia e que nos está a preocupar a todos. A seca é inevitável, a seca que o terrestre faz até a primeira página no público. Exatamente. Eu, normalmente, para estas leituras de jornais, gosto pouco de assuntos de primeira página, porque assuntos de primeira página são aqueles que toda a gente vê. Gosto mais, às vezes, de algumas coisas mais escondidas, que podem passar despercebidas. Mas este é um tema absolutamente incontornável, que diz respeito à vida de todos nós, e não apenas das populações mais desvalidas ou do interior. Este ano, obviamente, que nós tivemos uma manifestação terrível deste problema, que não é apenas deste problema, é derivada de muitas outras questões. O ordenamento florestal, os próprios locais onde as populações se concentram ou não e por aí adiante. Mas, de facto, a seca é algo que vai avançando de uma forma muito rápida, com manifestações anuais, mensais, que cada vez mais se multiplicam. E eu fazia até por comparação, o grande tema do público é a falta de água no Tejo. Também tem a ver com uma outra razão, que tem a ver com a política que em Espanha é praticada relativamente às águas, e tem a ver com os transvasos e tudo mais, mas tem também a ver com a seca. E, evidentemente, se não houver água na origem, não vai haver água no final. E, portanto, os nossos rios correm problemas. E eu lembro que, desculpa, Daniel, há muito poucos dias, a comunicação social toda centrou-se muito na falta de água na origem do Rio Douro, que também tem a ver com as nossas áreas. Hoje o destaque vai para a falta de água no Tejo. Mas, portanto, este é um problema global. Não interessa se é o Douro, se é o Tejo. É um problema global e é um problema que é necessário atalhar muito rapidamente. E se os Estados, se as nações, efetivamente, não há medidas políticas relativamente a isso, obviamente que as coisas vão ser muito mais complicadas. Não é para os nossos filhos, é já para nós. É já para nós. Aliás, em Viseu o assunto está mesmo a ser complicado, e nós estamos aqui a dar a notícia, e é falar também porque há esse reforço de caminhões. A água tem estado a ser transportada por caminhões e há mais de 45 caminhões. Há dinheiros de água por dia, exatamente. Para ser abastecido, que é uma situação incrível andar a transportar água em caminhões para abastecer as pessoas. Não me lembro de ouvir sequer falar nisso, mas, de facto, isto mostra que chegamos a uma situação extremamente difícil, extremamente complicada, e a tendência, obviamente, é para piorar. Trava-nos às questões do clima e à terra, e à situação como está, e agora terminou em Bona, precisamente, uma cimeira que, mais uma vez, abordou essa temática. E é uma notícia que está no JTN, na página 37. É pequenina, mas faz-se uma referência a isso. O Daniel, eu começava exatamente por aí. Uma questão que é da maior importância é dada numa brevíssima, numa notícia muito pequenina, que passaria despercebida ou passará despercebida à maior parte das pessoas. É, de facto, uma breve, como poderia ser designada. E estamos a falar nem mais nem menos do que, enfim, a cimeira do clima, porque anualmente os Estados reúnem-se para discutir a continuidade das políticas que foram decididas nas cimeiras maiores, digamos assim. E, aliás, é muito curioso que esta cimeira, se não era, estava marcada, a cimeira deste ano estava marcada para o Haiti, não aconteceu no Haiti por causa das ocorrências climáticas nessa zona do globo, exatamente, dos tofões que por lá ocorreram. E, portanto, esta cimeira acontece embora. O que é que acontece? A vigésima primeira COP, portanto, a reunião dos Estados para fazer o acompanhamento das medidas relativamente às alterações climáticas que ocorreu em Paris, tomou uma data de medidas, como nós sabemos, e que vieram recentemente à baila por causa, sobretudo, das decisões tomadas pelo governo dos Estados Unidos e pelo Sr. Trump, e todas, enfim, toda aquela negacionismo que, enfim, a entorragem do Sr. Trump tem vindo a defender. E este ano, aquilo que está previsto é nesta cimeira de Bona, neste encontro entre Estados de Bona, onde participam também os americanos, tomar medidas relativamente à operacionalização das medidas decididas nos Acordos de Paris, para aplicar a partir de 2020. Enfim, as coisas não são fáceis, mas também a comunicação social dá-lhe este espaço. Enfim, estamos a falar, obviamente, de um órgão de comunicação social, mas se calhar poderíamos dar isto. Nós estamos aqui a falar muito sobre esta questão. E como é que isto tudo está a influenciar a produção do vinho em concreto? Por exemplo, este ano, perante a seca que vivemos, a falta de água, qual foi a consequência imediata? As vendimas tiveram que ser feitas mais cedo, o vinho vai ser melhor, vai ser pior, há mais vinho, há menos, qual é a consequência direta? Depende de região para região, não vou-me centrar mais, por razões óbvias, na região do mercado do Douro, mas genericamente podemos dizer que este ano é um ano que globalmente os principais países produtores, e estamos a falar dos três primeiros países produtores, a França, a Espanha, da Europa, França, a Espanha e Itália vão ter colheitas muito mais pequenas, o que obviamente vai ter, como em muitos outros produtos, vai ter, irá ter com certeza efeitos nos preços. Relativamente à região de mercado do Douro, nós temos uma colheita que subiu relativamente ao ano passado, porque o ano passado tivemos uma colheita muito curta, uma colheita pequena, mas subiu relativamente ao ano passado, quase 5%, as expectativas em junho é que o aumento da colheita este ano andasse pelos 25%. Portanto, está a ver, há um aumento relativamente a uma colheita curta do ano passado, mas não o aumento que era esperado em junho, de acordo com os métodos de análise e de avaliação que se fazem para a previsão das colheitas. Temos uma colheita, portanto, como digo, que é razoável, e digo que é razoável porquê? Porque ela está na média dos últimos 10 anos. Está na média dos últimos 10 anos. E é uma colheita de muito boa qualidade. Todas as indicações que temos dos enólogos, dos produtores, vão no sentido de ser uma colheita de muito boa qualidade. Agora, a uva, eu ouvi pela primeira vez uma expressão que nunca tinha ouvido no Douro, uma expressão muito engraçada, que é a uva não pesa. Ou seja, a uva estava muito bem formada, estava muito bem formada, mas com menos peso. O que, obviamente, que os efeitos disto, ou a razão pela qual isto acontece, é óbvia, que é menos água, menos umidade, e tudo isso. E, como, aliás, eu estava a dizer há pouco, o que aconteceu foi uma colheita antecipada em cerca de 15 dias, em alguns sítios até mais. Eu ontem andei pelo Douro e vi uma coisa que nunca tinha visto. Vi podas já feitas, normalmente são feitas um pouco mais tarde, no final de dezembro, em janeiro. Vi podas já feitas e já com alguma arrebentação. Isto é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Portanto, as coisas, efetivamente, estão a mudar e estão a mudar muito rapidamente. Isto está a ser estudado, está a ser acompanhado. Esperemos que a nossa reação não seja mais lenta do que a própria natureza. Nós temos de acompanhar isto. Mas, com o apoio das universidades, em particular da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, as empresas também estão muito preocupadas, elas próprias estão a desenvolver estudos e trabalhos neste sentido, de acompanhar os efeitos das alterações climáticas. E, portanto, há muito trabalho que está a ser feito, muito acompanhamento, como eu dizia há pouco. Esperemos não ir mais tarde do que a própria natureza. Em relação a uma última pergunta, em relação àquilo que pode ser o rendimento dos produtores perante este tipo de uvas, e se calhar se não pesam, os agricultores em si vão receber menos dinheiro, os produtores, qual é a sua perspectiva? No Douro a questão não se coloca exatamente assim. Noutras regiões pode colocar, porque há uma relação direta entre o valor pago e o peso da uva, eventualmente o grau, mas cada vez menos. Mas no Douro, como há mecanismos que têm a ver com o benefício que se prende com a capacidade de produção de vinho do Porto e depois os outros tipos de vinho, designadamente o Doc do Douro e outros vinhos também que há no Douro, portanto a questão não se coloca exatamente assim. Obviamente que é sempre uma nossa preocupação. Primeiro, aumentar os mercados. Isso é um trabalho que estamos a fazer e, já agora, o mercado nacional está a crescer, está a reagir muito bem, o mercado nacional, relativamente ao vinho do Porto e aos vinhos do Douro também. E, portanto, para nós as duas grandes preocupações é que haja escoamento dos diferentes produtos e no Douro temos vários produtos e de grande qualidade e, por outro lado, que haja uma repartição equilibrada, uma repartição equitativa do rendimento entre os diferentes agentes da fileira. Mas, ao Cabral, obrigado por ter vindo esta manhã aqui ler a imprensa e também falar-nos do vinho do Douro.